O meu partido E os meus sonhos Foram todos vendidos Tão barato que eu nem acredito Nem acredito Já vi o calor que ia mudar Agora frequenta as festas E os meus sonhos Quero, quero, quero Seus inimigos Foram todos vendidos E os meus inimigos Ainda estão no poder Enquanto hoje na hora Quero uma praia E de um dia Eu quero uma praia O meu prazer A parede de vida Meu sex and drugs Tenho amor Vou Eu vou pagar A conta do armadista Pra nunca mais saber pra mim Eu sou 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.